Acaba de ser lançado um novo mapa pra desentortar sua mira no CS. Nas avaliações, ele tem 5 estrelas e não é à toa. O bagulho é tão bom que eu não estranharia, sinceramente, de ver um propleiro usando pra treinar ao invés de usar CS, o Gohub e o Einbots. O próprio criador do mapa disse que ele é feito pra melhorar mira e reflexo. Pode confiar que essa é uma oportunidade boa de sair da monotonia de mapas de treino já conhecidos. Personalize o cenário à sua volta, altere os gráficos do mapa e mude de arenas pra realizar diferentes treinos. Tudo isso e mais um pouco tá no vídeo de hoje, então vem comigo. Não é uma, não são 10, não são 20. São 37 Falcions pra 37 pessoas diferentes. Pra participar do sorteio insano desse mês, vem do K-Drop, site comprovadamente justo de abertura de caixa. Aqui você utiliza o Pompolix pra ganhar 10% bônus, mas o direito de participar do sorteio. Abra caixas, ganhe skins, faça upgrade, se divirta. Depois é só preencher o formulário na descrição. Vamos lá então, pessoal. Já tô na minha oficina e também já tô com o nosso mapa baixado. Fecha o Arm Up Bot Training é o nome dele. Esse mapa de treino é dividido em 3 partes. A primeira parte é o spawn. A segunda parte é a reta. A terceira parte é o circo. Eu acabei de improvisar esse nome, ficou um negócio meio dramático, mas é só um mapa de treino de mira mesmo. Vambora. Coloquei pra entrar no mapa, tô na tela de carregamento e eu não quero cortar o vídeo pra vocês entenderem como a parada já começa frenética, irmão. Você spawna no mapa literalmente já treinando a sua mira e seu reflexo. Vou botar aqui pra entrar de CT e pronto. O treino começou. Se liga só. Os bots já começam a vir na sua direção. E você tem que matá-los, obviamente, caso você não queira fazer uma amizade aqui dentro. O mais da hora dessa primeira parte aqui, que no caso é o spawn, como eu já disse, é que você tá trabalhando, cara, com diferentes ângulos, mano. Tipo assim, acho que todos os possíveis, porque você encontra a cara atrás de estrutura, como foi o caso desse cara que eu acabei de matar. Você encontra a cara que tá na sua frente, perto de você, distante de você, atrás de uma caixa, como foi o caso agora. Cara lá no alto, se liga só. Pixel que tá só a cabecinha do teu adversário. Alô? O negócio é muito dinâmico, mano. Você tá treinando muitas situações que acontecem no jogo. Você não tá só reto, tá ligado, matando o cara que tá em pé na tua frente. Não, o bagulho é extremamente dinâmico. Essa primeira parte, que é o spawn, é um bagulho meio que, tipo, 270 graus, tá ligado? É quase 360, mas não é, porque aqui atrás a gente encontra o menu. Você escolhe qual arma você quer treinar, então eu posso mudar só dando um clique. Isso aqui tem todo o mapa, não é nada demais. Só que aqui na direita a gente tem duas opções que são bem diferenciadas. A primeira é a opção de mudar o céu. Olha lá. São várias opções, mano. Olha aqui, ó. Você pode botar céus completamente diferenciados. Olha lá, gente. Dá pra você personalizar a parada pra você deixar o seu treino mais divertido. Inclusive, vou até deixar um pouquinho com esse céu aqui, tá? Embaixo você tem outra opção de personalizar o mapa. Olha só como ele tá agora. Vou clicar em Yes. Olha como ele ficou. Isso daqui é pra tirar os detalhes do mapa, deixando ele mais leve. Então, pra quem tem PC fraco aí, essa opção pode ajudar bastante. Vocês podem ver que o mapa ficou bem mais simplificado, sem detalhe nenhum. Tudo cinza, amargurado. Deixa eu voltar pro normal aqui. Aqui você pode diminuir o número de botes, configurar o colete deles e também a sua munição. Saindo do spawn, a gente entra na segunda parte, que eu chamei de arreta. Olha só o que vai acontecer, ó. Rapaziada, já spawna aqui. Assim que você entra, tudo automatizado. E aí você tem um treino parecido com o que você tem lá no CS Go Hub. Os botes ficam parados na sua frente e aqui atrás você também tem o menu de configuração. Você pode configurar, por exemplo, a distância deles. Olha só. Agora, ó, vai spawnar botes mais longe. Dá pra ser ainda mais longe, mano. É, aí eu nem enxergo. Aqui você configura a movimentação do bot. Então, aqui ele tá estático, todo mundo parado. Deixa eu até chegar, galera, um pouco mais aqui pra frente. E aí eu vou clicar aqui nessa segunda opção de movimentação. Ó. Ih. É, você não pode deixar os botes chegarem nessa linha amarela. Então, aqui você tem eles se movimentando devagar. Você tem que ser rápido o suficiente pra eles não encostarem na linha amarela. Mas aí é bom aumentar a distância, né? E vamos ver essa segunda opção de movimentação. O que é que é a galera correndo? Caraca, se você treinar fica mais difícil, né? De você acertar a galera se movimentando mais rápido. Mas é um bom treino, cara. É um bom treino. Tem também no CS Go Hub, né? Só que eu acredito que esse mapa aqui seja até mais leve que o CS Go Hub. Porque, olha só. Aqui você também tem a opção de... Deixar tudo simplificado. Olha só. Deixa eu mudar logo esse céu, né? Vamos botar o céu padrão. Que eu não sei qual é mais. Então, aqui na parte 2 você tem as mesmas opções de personalização que você tem lá na parte 1. Você também tem essa outra opção de movimentação aqui dos bots. Pra eles ficarem no AD, tá ligado? No strafezinho. Meu irmão, eu tenho uma dificuldade absurda com... Em acertar bot assim, tá? Eu não consigo, mano. Eu não consigo. É difícil, tá? Enfim, essa é a reta, cara. Vocês podem ver que o mapa todo tem como objetivo ser muito direto, né, cara? Não tem muita enrolação. O menu é muito simples. Mas tudo que tem nele, você consegue usar realmente, tá ligado? Não é aquele monte de opção que você não vai usar no seu treino na hora, né? De praticar. E o mais interessante é que, sei lá, em 5 passos você já tá em outro treino, mano. Olha isso aqui. Você tá aqui pra treinar o teu reflexo, né? Numa sala que é 240 graus. E vindo aqui pra trás, você já entra em outro bagulho pra treinar unicamente a sua precisão. Porque aqui você não tá treinando reflexo. Os bots já estão na sua frente. Lá no círculo, né, você tá o tempo todo girando, tá ligado? O bom de trocar é que, além de melhorar vários aspectos aí da tua gameplay, você não enjoa. E você também pode fazer exatamente a mesma coisa no Skins Monkey, olha só. O Skins Monkey é o melhor site de troca de skins que você vai achar. Tá enjoado de alguma skin do teu inventário? É só vir aqui e trocar. Por exemplo, eu quero trocar essa K47. É só um exemplo. Não quero trocar. Eu gosto dela, tá ligado? Tira o olho. Então, já botei aqui que eu quero trocá-la. Ela vale 47 dólares. Vou vir aqui e filtrar itens abaixo de 47 dólares pra ver pelo que que eu posso trocar. Eita, o bagulho dá pra pegar uma AWP Hyper Beast. Não, mano, eu não vou trocar não. Eu gosto da K, eu gosto. Mas eu também vou guardar Hyper Beast. E são várias e várias opções, cara. Olha isso aqui. Jiggle Crimson Web. Tem a WP Neonoi. Irmão. E pra melhorar ainda, se você entrar pelo meu link na descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça na hora de trocar. Quando você decidir qual skin você quer trocar, é só clicar aqui em Itens para Troca. Que aí a mágica vai ser feita e você vai receber a skin na hora. No caso, essa daqui tá com o Trade Lock em 5 dias. Mas caso você seja apressado, você consegue filtrar também por skins que estão livres. Retornando aqui pro mapa, a gente também vai fazer uma troca. No caso, a gente vai pra parte 3. E ele é representado por esse círculo que fica logo no spawn, ó. Fica no menu do spawn meio escondido, tá ligado? O bagulho ficou meio gratuito aqui, mas vale muito a pena você entrar. E pra isso, você só precisa atirar. E aí você vai ser teletransportado pra essa outra arena, vamos dizer assim. Aqui você encontra um cenário que é 360 graus. Eita, vocês podem ver que não tem nenhum menu aqui atrás de mim, na minha frente, dos meus lados. Porque ele fica aqui em cima, tá vendo? E aí você tem a opção de acabar com os detalhes do mapa. Tem a opção de mudar o céu também. Não vou ficar me repetindo nisso. O seu objetivo nessa arena 360 graus é treinar o seu reflexo. Porque a cada giro você encontra adversários diferentes, ó. Em posições diferentes, sempre em ângulos diferentes. O bagulho é louco, frenético, tá ligado? Você não pode dar mole. Já dei um giro aqui que os caras já estavam em cima de mim. Você não pode deixar os bots chegarem. É claro que você pode facilitar, né, o teu treino diminuindo a quantidade de bots. Porém, conforme você for melhorando, você vai aumentando a quantidade de bots. Olha só, o bagulho não para, rapaziada. É girando e matando, girando e matando. Tá ligado? O bagulho é louco. O bagulho até cansa o braço, tá? Principalmente para mim que tem sensibilidade baixa. Ficar girando aqui não é a coisa mais fácil do mundo, não, beleza? Na moral. Toma. Vambora, vem. Toma. Vem, 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 vem. Para não, para não. Para não. Perdi. Para voltar para os palmos, só clicar em go back. Um mapa com três tipos bem diferentes de treino. No primeiro você treina reflexo, treina mira, só que você tem alturas diferentes. A diversidade de posicionamento dos bots é muito maior. No segundo você treina a sua precisão. Os bots estão na sua frente, todos ali num cenário planificado, não tem diferença de altura. Já no terceiro cenário você treina a mesma coisa que você treina no primeiro. A mira e o reflexo, só que de um jeito bem diferente. Além de ser um bagulho bem mais frenético, onde você vai utilizar muito mais a mecânica de girar, os bots não tem diferença de altura. A real é que todos eles são treinos bem legais. Depende do que funciona mais para você, do que você gosta mais de treinar. E eu percebi que eu gravei esse vídeo inteiro com o ViewModo errado. Enfim, de qualquer maneira, o mapa foi mostrado, ele vai estar aqui na descrição. E aproveitando que você vai dar uma olhadinha na descrição, deixa o seu like e sua inscrição também. Aqui tem vídeo todo dia. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.